Oficialmente, a cadeira de vice-presidente do CSA segue vaga, e é preciso que se resolva essas questões extra-campo o mais rápido possível. E já Edson Oliveira bate o martelo e conta com o volante buga pra temporada 2025. Esses são os temas do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos pro vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa, e no programa de hoje a gente vem trazer aqui esse debate. A presidente Miriam Monte, ela indicou o nome de Robson Rodas, empresário conhecido aqui na cidade, um nome forte pra ser vice-presidente do CSA, mas até agora ainda não houve essa oficialização, né? Por parte do Conselho Deliberativo e a gente vai conversar um pouco sobre a importância de se resolver logo essas questões. Agora que o CSA não está jogando, é o momento. E há algumas semanas nós trouxemos aqui a informação do Emerson Júnior que haveria a possibilidade do buga ser repassado, né? E aí o CSA ficaria com a porcentagem dele, ainda teria essa compensação financeira pra agora, mas já Edson Oliveira bateu o martelo e que o volante buga fica pra 2025 sim, e a gente vai trazer aqui a notícia do GE. Tá certo? Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário, o que é que você acha dessa história toda. Muitas pessoas vêm me cobrando pra falar sobre nessas cadeiras vagas, né? Hoje a gente não sabe nem quem é o presidente do Conselho, depois da renúncia do Cristiano Beltrão. Muita gente ainda acha que ainda é o Cristiano Beltrão, inclusive, então é preciso que você resolva essas questões extra-campo, e sinceramente o momento de você resolver isso é agora. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que é que você acha disso tudo, que é sempre muito importante. Agora vamos embora para o vídeo. Com opção para compra de buga, a CSA conta com o volante em 2025. O jogador tem vínculo com o clube alagoano até o fim do alagoano da próxima temporada. O volante buga foi uma das apostas do CSA que deram certo em 2024. Após a participação de destaque no alagoano e Copa Alagoas pelo Penedense, o jogador acertou com o azulão para a disputa da Série C. Sem perder muito tempo, ganhou a titularidade no brasileiro, agradou a torcida e será um dos que ficam no elenco para a temporada 2025. Neste ano, o buga disputou 14 jogos e deu uma assistência. A gente também fez um raio-x da renovação do buga. Eu vou deixar aqui muito fácil para vocês na tela de encerramento. Tranquilo? E aqui continua. Coordenador de futebol do clube, Jadson Oliveira, atualizou a situação do volante e assegurou que buga defende a equipe. Abre aspas. Vamos contar com ele sim no elenco do próximo ano. O atleta tem contrato conosco até o fim do estadual. Temos a opção de compra e assim tempo suficiente para poder obter o direito de compra. A gente já falou também sobre valores em vídeos anteriores. Dando um ponto final, o que a gente espera que seja um ponto final, a essa situação do buga. O atleta fica, eu acho uma ótima a permanência dele para o time. Eu já falei, o time do Igor Magalhães era difícil enxergar essa equipe sem o buga. Então, ele fica para 2025. Ótimo. E que aí o CSA consiga a melhor forma de exercer o direito de compra dele. Que ele consiga, inclusive, evoluir o seu futebol e ganhe grandes coisas com o Centro Esportivo Alagoas. Aqui, antes de a gente ir para a tela grande, eu peguei esse post do Informações do CSA e do CSA Notícias UFC. E diz, Miriam Monte indica Robson Rodas para ser vice-presidente do CSA. O cargo está vago desde que a dirigente assumiu o comando do clube após a renúncia do ex-presidente Rafael Tenoro. A aprovação ao nome de Robson Rodas depende agora da aprovação por parte do Conselho Deliberativo. Em contato com o GE, Miriam Monte informou que mesmo aprovada a indicação, Rodas continua na função de diretor comercial do CSA. Acho que não tem nome melhor agora nessa situação para assumir esse cargo no clube. Rodas é conselheiro do CSA e teve o nome homologado para ser candidato a vice-presidente executivo do clube em 2021 na chapa encabeçada por Marcelo Bravo. Naquele ano, a eleição foi vencida por Omar Coelho, candidato indicado pelo ex-presidente Rafael Tenoro. Está aqui o Robson Rodas e a presidente Miriam Monte. Como o rapaz aqui já colocou, acho que é o melhor nome. A Miriam Monte já tinha indicado o Max Mendes como vice-presidente e acabou sendo vetado. Enfim, não vamos tocar nesse assunto, mas a gente fez vídeo sobre. E agora ela indica a Robson Rodas, que no momento em que o CSA se encontra, talvez não houvesse nome melhor. Porque é um nome forte aqui no estado. O CSA precisa, nesse momento em que você precisa de credibilidade para você conseguir fazer alguns, para você captar recursos, para você trazer parceiros aqui, para você conseguir, para você, de uma maneira bem pobre falando, você ter um nome bem quisto pelas outras pessoas, você ter nomes fortes aí na sua administração, eu acho que é muito importante. Então, o nome do Robson Rodas, opinião pessoal minha, eu acho que cai muito bem aí na vice-presidência do CSA. Aqui, para quem pensa que é um cargo só de fachada, que é só abaixar a cabeça para o presidente, não, nos bastidores o vice-presidente sempre tem, ou deveria ter, uma função muito importante ali dentro do clube. Agora vamos para a tela grande, que a gente conversa um pouco melhor. Aqui, meu povo, eu trouxe o vídeo não só para a gente falar sobre o nome em si, quem parar para pesquisar um pouco sobre o Robson Rodas vai ver que é um excelente nome. Aqui eu estou descartando se há alguma impossibilidade dele entrar ou não, aí quem tem que ver isso é o Conselho. Mas o nome, ele é muito forte, eu acho que seria importante ter essa figura como vice-presidente do CSA nesse momento em que o clube passa por dificuldades, dificuldades financeiras. Eu não falo dele colocar dinheiro do bolso e ir lá, não. Mas a capacidade dele, a expertise dele, o nome forte que ele tem, eu acho que você facilita muitas coisas. E nesse momento eu acho que é importante. No caso do Conselho, eu acho que aí necessitaria de você resolver logo isso, para você adiantar esses casos. Muita gente me pergunta aqui, me fala, Paulo, o CSA precisa virar SAF? Para o CSA virar SAF, precisa-se debater muita coisa. E se questões como essa, de vice-presidente, que está o cargo vago há muito tempo, ainda não resolveu, casos como o SAF, que é de uma complexidade, ao meu ver, muito maior, como é que sairia? Então é preciso que seja resolvido logo essa situação. O CSA não tem vice-presidente, então caso acontecesse algo, Deus o livre com a presidente Miriam Monte hoje, quem é que assumiria? Hoje, quem é o presidente do Conselho do CSA? Pouca gente conhece, até apareceu hoje na CBN o nome, mas sinceramente, se passar por mim, eu não vou saber quem é. E porque foi pouco divulgado. Então é preciso que se tome um cuidado nesse sentido. O CSA sempre teve um problema sério com o seu Conselho Deliberativo, particularmente eu acho que é até um Conselho muito grande. A gente pode debater isso mais para frente, mas eu acho que o Conselho do CSA tem muita gente. Dentro do clube, eu acho que é importante sim você ter uma oposição. Se você anda todo mundo para um lugar só, é importante que você tenha alguém ali, ou alguém, várias pessoas, para pelo menos questionar. Olha, o caminho que você está indo está correto? Você tem certeza? Por que esse caminho é o mais adequado para esse momento? Então é preciso que você tenha realmente uma oposição. A oposição não pode atrapalhar. Eu recebi algumas mensagens de ontem para hoje, e de vários lugares diferentes. E aí chega o Emerson Júnior na rede social e já toca logo nesse assunto do Robson Rodas. Então eu acho importante a gente também reforçar aqui que se resolva logo essa situação. O CSA não pode ficar sem um vice-presidente tanto tempo. Enquanto estava tendo a Série C, aí eu concordei com não se tocar nesse assunto, até pelo momento delicado que o clube estava vivendo. O CSA passou por poucas e boas nessa Série C e suou. Precisou de muito esforço para não ser rebaixado. Até teve uma tranquilidade ali na última rodada, mas suou para não ser rebaixado. Precisou fazer uma campanha de líder de competição. Conseguiu. Agora que isso acabou, é o momento que você tem para debater esses assuntos e resolver essas questões que ficam mais nos bastidores. Quem será o vice-presidente? Se for para discutir questão de SAF ou não, é bom que não se espere começar o ano para você começar a debater isso. Se for para debater isso, que se debata agora. Até porque é um processo bem longo. Não seria algo que seria resolvido da noite para o dia. Fica aqui o meu questionamento do porquê que está se demorando tanto para se resolver essa questão do vice-presidente. É preciso que se preencha logo oficialmente essas cadeiras para que o CSA consiga vir em 2025 da maneira mais organizada possível. Para o dentro de campo, o CSA vem conseguindo montar o seu elenco. Nós estamos cobrindo absolutamente tudo da equipe nesse período em que o clube está sem jogar. Aproveita para você acompanhar todos os vídeos aqui do canal. Tem raio-x da contratação, raio-x da renovação. A gente vai fazer aqui um vídeo especial de algumas situações de jogo para o ano que vem. Então, fiquem ligados aqui. Já se inscrevam no canal e ativem o sininho para você não perder nada. Porque é vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Então é isso, meu povo. Não se esquece. Se inscreve no canal, como eu já falei. Ativa o sininho. Comenta o que você está achando dessa situação toda. Você acha que tem que ser resolvido o mais rápido possível. Deixa aqui nos comentários a sua opinião que é sempre muito importante. Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Tchau, tchau.